No dia 16 de outubro, chega com a Missão de Direitos Humanos uma senhora que disse ter perdido tudo por causa da crise financeira que atinge a população carioca. Ela trabalhava como professora de música, assim pagava aluguel, plano de saúde e cursos para aprimorar sua formação. Mas perdeu tudo devido à crise. Sônia está sem trabalho, comida e teto. Na comissão, checamos se Sônia estava em contato com o CRAS da sua região e também foi encaminhada à Secretaria de Trabalho para se inscrever no CINE. Triste é saber que a história de Sônia é igual a de muitas outras pessoas que estão perdendo seus mínimos direitos e as conquistas de anos e anos de trabalho. A comissão continua acompanhando o caso de Sônia.